Fala meu povo e aí beleza pessoal nesse vídeo vamos mostrar para vocês aí passo a passo como se faz a farinha de mandioca pessoal para que ela possa chegar até aí a sua mesa é isso mesmo pessoal para que ela possa chegar até em sua mesa é um processo realmente muito difícil muito complicado esse senhor aí que está aí nessa arranca e de raiz aí é o meu tio Nino né é não é fácil nesse dia estava um sol muito quente pessoal quente viu pessoal que eu eu mesmo não tava nem aguentando não sei como ele tava aguentando o pessoal sem camisa aí mas é o costume né é da roça né já tem já não então vamos valorizar pessoal a agricultura familiar vamos valorizar mais a farinha pessoal porque realmente é muito difícil né é essa atividade então aí já era tardezinha nós demos uma parada né para descansar né vamos para casa nesse exato momento para amanhã né a gente ia trazer a carroça de burro para transportar a raiz de mandioca até a casa de farinha e lá onde as mulheres está toda esperando para começar a fazer a raspagem para começar a fazer a raspagem então não saia do vídeo fique aí conosco nos acompanhe deixe seu like curta o segundo passo pessoal é é arriamo a carroça né o burro e agora nós vamos buscar as mandioca para as mulheres começar a rapar então fique conosco nos acompanhe aí não deixe de vocês prestigiar apoiar com seu like é para ajudar o nosso canal aí beleza continue conosco aí vamos aqui montar agora aqui na carroça e aí é o é o piloto aí da carroça aí ó e aí nós vamos essa é a nossa rotina montar aqui da roça pessoal eu sei tudo aí é mandioca aí ó pé de goiaba montar aí é aguarda aí é a nossa rotina aí ó ó e aí é aquela casa que ela é assombrando aí do pé de manga chegamos aqui pessoal na onde está a mandioca agora vamos tirar as mandioca do talo para a gente poder carregar a carroça e levar para as mulheres começar a limpar agora pessoal nós vamos colocar as caixas de mandioca em cima da carroça essa é a rotina pessoal de quem trabalha na roça o 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 Vamos lá. E é isso aí, galera. Vamos junto aí, viu? Deixa seu like aí pra nos ajudar. Vamos aí, pegar o mais aí. E é por aí que a gente vai levando a vida aí. Agora, pessoal, chegou a hora de levar a carroça aí carregada de raiz de mandioca pra casa de farinha. Olha só que cenário lindo, maravilhoso. Aqui é um pé de Jotobá, pessoal. Pé de Jotobá. Mangueira. Essa é a lida na roça. Esse é o momento aí que a carroça aí vai chegando aí com as raízes de mandioca aí. Aí seu nino aí com sua carrocinha. Chegando aqui na casa de farinha. Logo, logo aí as mulheres vão começar aí a rapar as raízes de mandioca, pessoal. O processo é lento, mas logo, logo a farinha tá no ponto pra chegar aí na sua mesa. Esse homem aí que é o responsável aí da farinha que vocês comem aí no dia a dia. Bom, pessoal, chegou mais uma carrada aí de mandioca. Agora as mulheres estão tudo aí rapando aí as mandioca. Mais um processo aí. Como é que ela fica aí tudo rapadinha aí. É mais ou menos por aí que é o processo pra farinha chegar aí na sua mesa. É, o negócio aqui é animado. É uns rapando, é outros... Bom, pessoal, chegou a noite, né? E aí mais um processo aí. Dessa vez agora, onde meu tio aí tá no returamento aí das mandioca, né? Das raízes de mandioca. A minha tia tá aí também, começou aí e chegou pra ajudar. Olha aí o tanto de raízes que as mulheres lá limparam, né? Elas jogaram duro aí também, as mulheres. Então, pessoal, é isso aí. O processo realmente não é fácil. Desde lá do começo, né? Eu creio que desde o plantio, né, pessoal? Desde o plantio até chegar aí, né? A colheita, né? E aí vem a raspagem e agora aí nesse exato momento aí pra titurar, fazer a massa. Depois desse processamento aí, pessoal, ainda vem mais um que é jogar na prensa. Depois que jogar na prensa, ela vai ficar um bom período imprensada pra sair todo o excesso da água, né? Da própria mandioca mesmo, né? Pra que ela fique bem sequinha. Pra depois aí, pessoal, que ela ficar sequinha. Aí vem o processamento de cessar pra depois ir para o forno, onde vai finalizar a farinha. É um trabalho muito rigoroso. Tá muito perigoso, né, pessoal? Olha só aí, ele metendo seus mandioca aí nessa máquina aí. Entendi, metrou os dedos lá. Graças a Deus nunca aconteceu isso, né? Mas dá pra ver aí que não é fácil. O trabalho é tenso, né? E cuidadoso. Essa aí é a minha esposa. Metrou a mão na massa também. Ela também ajudou a descascar, né? Agora tá aí também, me ajudando aí, colocar as mandioca aí na boca aí da máquina aí. Na forrageira aí pra titular as raízes, né? Então, continue aí conosco aí, pessoal. Vamos aí nos ajudando aí, deixando aí o seu like aí pra fortalecer o nosso canal, né? Porque o seu like é fundamental aí pra que o YouTube entenda que vocês estão gostando. Tá, pessoal? Nos ajude, curta, compartilhe, né? Pra que nós possamos chegar lá. Bom, pessoal, finalizamos aí mais uma etapa aí, né? Ainda não terminou e o processo realmente não é fácil. Mas o vídeo não parou por aí, viu? Bom, pessoal, amanheceu o dia, né? Olha só a diferença aí da qualidade do vídeo. Aí a localidade das mulheres descascaram as raízes de mandioca. Ali o meu tio arriando a carroça, né? É, pra nós irmos buscar lenha pra acender o forno e a trocou de animal. Já não é mais o mesmo. Ontem era um burro, agora já é um jegue, né? Partimos em direção das lenhas que está lá na beira do rio São Francisco. Logo, logo vocês vão ver que cena maravilhosa. Olha só as galinhas com seus pintinhos aí. Cenário lindo, logo cedo de manhã. Não tem coisa melhor. Olha pra isso aí, pessoal. Pra esse nascido de sol lindo e maravilhoso. Pesão de serra logo ali na frente. Então é isso aí, pessoal. Fique conosco aí, nos acompanhe. Não saia do vídeo, tá, pessoal? Muito bom, tá, muito bom, tá, muito gostoso de assistir esse vídeo. Vamos montar aí logo, logo na carroça aí. Vai ser de vestido, viu? Daí montamos na carroça. Seguimos rumo à beirada do rio. E o jegue tava numa preguiça desgramada. Querendo se encostar na cerca. E aí vai nós, tocando o jumentinho na carroça. E seguindo. Ali tinha um boi. Passando aí na bancada de areia. Olha só que areia. Que crua linda aí, pessoal. Lugar top aí de realmente tomar aquele banho. Eu sempre tava aí todos os dias tomando um banho. Porque esse lugar é top demais. É muito bom, gostoso. Chegamos aí na lenha. Essa lenha aí. Veio lá do outro lado. Lá do pé daquela serra, né? Atravessamos aí com essa canoa. Topada de lenha. Olha só aí como é que ela tá aí. Já tinha um pouco aí do lado. Viremos aí a carroça aí. O jeguinho olhando pra mim. Não sei o que é que ele queria. Olha só que cenário lindo, maravilhoso. Aí ao amanhecer do dia. Nesse lugar maravilhoso aí na beirada do rio São Francisco. Nós seguimos com a carroça aí topada de lenha. Vamos ao forno, né, pessoal. Para fazer a farinha. Estamos aí. Não saia do vídeo, pessoal. O vídeo não acabou. Chegamos aí no local aí do forno aí. Começamos aí a descarregar a lenha, né? Para começar a esquentar o forno. Para começar a torrar a farinha. E aí já deparamos aí com a minha tia aí com a mão na massa. Já peneirando aí as primeiras massas aí que foram imprensadas, né? Depois dessa peneiração aí, onde vai vir a torrar, né? Vai jogar ela no forno ao lado aí para começar a torrar a farinha, pessoal. Olha só o processo. Realmente não é fácil esse processo. É muito, muito, muito complicado mesmo, viu, pessoal? Eu tive aí e eu falo para vocês que não foi fácil essa lida aí, viu? Não foi fácil mesmo, viu? Aí já começamos aí. Meu tio aí já metendo a mão na massa aí, já torrando a farinha. A minha esposa também começou aí, novamente, uma guerreira aí, tá? É, tendo a mão na massa aí, peneirando aí devagarzinho aí também, né? Aí o meu primo aí chegou aí, pegou o rodo e começou também aí a torrar aí. Já tem mais a mãe, olha só aí, ó, como é que torra aí, ó. Aí ele já começou aí, pessoal, já reclamar aí da dificuldade, que não é fácil aí a pessoa lidar, né? Fazer farinha com tanto trabalho e realmente quando vai vender o seu produto não é valorizado, né, pessoal? Aí o meu tio já agarrou aí novamente aí, né? Já pegou aí, aí também é maduro aí tem a mãe. Aí eu cheguei e garrei aí, dizendo que sabia, né? É, torrar, mas sabia de nada, inocente. Minha esposa também agarrou aí no rodo aí, para dizer que sabia fazer aí, mas... Aí só para não ficar mesmo sem fazer. Eu voltei novamente lá, garrei de novo no rodo lá, porque não pode parar, pessoal. Aí não pode, a farinha não pode ficar quieta não, porque senão ela queima, tem ele num lugar só. Então tem que estar mexendo para lá e para cá, para não realmente a farinha queimar, né? E sim, ela tem que torrar. Aí deu um tempo para passar novamente aí. Aí para finalizar aí, pessoal. Eu garrei novamente aí, já é outra farinha. Já é outra... Aí já é outra massa aí, né? Uma massa nova, né? Então, pessoal, é isso aí. Isso aí foi um pouco aí do que eu mostrei para vocês aí, a dificuldade do polvo na roça para fazer a farinha. Então, eu já agradeço a todos vocês. Deixe seu like, curta e se inscreva no canal, beleza? E... E...